Fala galera, mais um Cinéfilos News, de cor da vinheta. Fala galera, mais um Cinéfilos News aqui, eu e o Chará aqui na área, trazendo pra vocês aqui as últimas notícias. De cara, nós vamos começar por Star Trek. Não, pelo visto hoje não tem, não sei sobre Star Wars, mas tem Star Trek, a série com o Patrick Stewart. Patrick Stewart do Picard. É, essa entrada do Picard, começou a produção essa semana, daqui a pouco vai ter uma verdade aí, o diretor já postou foto, produtor e tudo. Então, fica ligado na página lá que vai ter bastante coisa sobre essa série. Aí vocês vão me perguntar, não vamos falar de Star Wars por quê? Pô, tem um vídeo nosso especial, não assistiu não? Um especial sobre a Star Wars Celebration. Muita coisa. Quer saber tudo? Veja o tema como espremer. Vai lá ver o vídeo, tá bom? Tá? Dando sequência aqui, vamos falar do seu James Wan, né? Isso aí, vai produzir a adaptação de A Hora do Vampiro. Tá, de Stephen King, que já teve mais adaptações pra TV já, eu acho. Da Hora do Vampiro já teve, antigão. É, agora vai ser na mão do One. É, do One, então... Agora eu vou me corrigir. Eu ouvi falar, ah, o japonês, One é Malayo. Vou descobrir. Sério. Sério. Coreano, japonês, esse pessoal é tudo sensacional, tá? Eles têm... Vamos botar todo mundo, já que o cara é Malayo, vamos botar todo mundo no mesmo balaio. Que é basicamente a mesma coisa. A inteligência do asiático é magnífica, tá? Então, tem o selinho do James Wan, vai lá ver que tá valendo a pena, tá? E depois do One, nós temos pra dizer o que, Jaron? É, uma das séries derivadas de Game of Thrones não vai ser a notícia. Tá, até o produtor que apresentou o conceito da série pra HBO conversou, né? Numa entrevista, tá na página, tá? Ele diz que ele não vai pra frente, mas ele também tá saindo com a plataforma. É, meio que engaveta, meio que não, né? Engavetou o dele, ele já tem outra coisa pra fazer, então ele não vai ficar triste. Ele vai ter trabalho. É, como você diz, eles vão ficar ostentos. Mas o universo, né? Os livros e tudo mais, tem muita coisa pra ser... Não, e cara, aqui são... Cinco... São cinco projetos de série derivadas. Ele vai montar numa sala com cinco... Uma já tá sendo produzida, tá? Vai filmar o piloto. E lá as outras a gente ainda vai ver se montar se não tem. Não ficaremos tão fãs, tão órfãos de Game of Thrones. Vai ter muita coisa por aí, tá? E depois de Game of Thrones, nós temos pra dizer o que, Jaron? Elizabeth Olsen. Ah, Wanda! A Wanda, a Wanda, a Wanda, a Wanda, o Escarlate do Marvel Studios. Revelou alguns detalhes sobre a série do Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. A Wanda Vision, que seria Wanda e Visão, não sei qual é, como vai ficar aqui. Quem vai vir primeiro, né? Isso aí. Ladies First, né? Primeiro, segundo, seria Wanda e Visão. Ela revelou o início de data de produção e outros detalhes lá. Tá na página. Matéria na íntegra lá. E depois da história da Wanda, nós temos pra dizer... Bastante coisa. Agora começa. O relatório vindo a dois últimos. Isso aí. Tá só notícias, viu, galera? Isso aí. Tá tudo na página. O filme bateu a estreia na China. De cara. Com mais de 100 milhões. Acho que foram 102 milhões. Pé na porta. Na estreia da China. Depois disso, se tornou a maior pré-venda de ingressos do Fandango do Disney Plus. O Fandango, nos Estados Unidos, o nosso equivalente aqui é o ingresso.com. Lá eles têm o Ticket Apples também, mas o Fandango é quem manda na porta toda. É dali que eles pegam a base, né, Charaldi? Isso aí. Pro público. E o filme arrecadou mundialmente. Até ontem, até quinta, ele tinha arrecadado lá. Sem estrear nos Estados Unidos. Um total de 169 milhões. Só. Tá? Contando a China e os outros países. Estreando sexta, dia 26. Isso? Não, não. Dia 26, nos Estados Unidos. A pré-estreia dele, a de quinta-noite, arrecadou um total de 60 milhões. Só na pré? Só na pré. Só numa noite, tá? Só na pré. Lá nos Estados Unidos, viu, pessoal? Porque um filme meia boca faz no final de semana. No final de semana. Os caras ganharam na pré. E ele fez numa noite, tá? Então, você segura que no final de semana vai ser grande. O topo é o limite, entendeu? Eu acho que nem não vai ter limite, não. Eu também tô... Ah, e tem muita gente reclamando também. Vou fazer um adendo aqui, será que é o seguinte. Tem muita pessoa... Ah, mas colocaram várias salas. É um marketing agressivo. É um marketing agressivo. É um marketing agressivo. É um marketing agressivo. Tá? Claro que é. É um marco para o cinema. Os fãs de quadrinhos. Entendeu? É um marco para o cinema. Nos Estados Unidos, tem a rede de cinemas, acho que é a... Tá 24 horas. É, esqueci qual é a rede agora. Tá, mas a gente tá na página também. Eles tão rodando sessão o dia todo. É 24 horas. Tão abrindo espaço para sessão, sala... Ó, no Brasil, a informação que a gente tem é que 80% das salas no Brasil vai passar Vingadores Ultimato. Você entra no aplicativo no celular, você vê... Tá difícil de ver outro filme. É um shopping com 12 salas, 10 salas... 10 salas passando Vingadores. Tá desse jeito. E tá lotando, galera. Tá desse jeito. E depois dos bilhões aí, tem mais algum para falar deles? Tem sobre o Marvel Studios que tá compilando um vídeo com as bastidores, as participações que fez a estangue. Tem tudo para ser do paciente. Eles não deram previsão de lançamento ainda. Parece que vai ser lançado somente o home vídeo, tá? Provavelmente deve ir para o Disney Plus. Tem ideia. Com certeza vai para o Disney Plus porque... E muito material, cara. Só não ficou claro se esse vídeo é o tal documentário que os irmãos russos estão desenvolvendo, tá? É, já temos essa notícia aqui, né? Quando bati o olho nessa matéria, eu falei, poxa, é o documentário dos russos. Não ficou claro. Então, a princípio, eu diria que não é. Porque a matéria não menciona esse, tá? Vocês podem dar uma olhadinha na página. Tá tudo lá. É. E fechando as notícias, nós temos uma... Até que enfim, é novidade. Não, né, pô? Olha a novidade aí. Rives Bond, sobre o... Até então o titulado Bond 25. Porque não tem título ainda do que foi revelado. É o título de trabalho que eles chamam, né? Não, nem... Não, não, ele tem o título de trabalho. Tem o título de trabalho, só que geralmente o pessoal não chama. A gente dá informação do título de trabalho, que é quando sabem onde está sendo filmado, até para despistar alguma coisa. Já confirmaram boas coisas. É, confirmou o elenco e o sinopse. O elenco confirmou o retorno do Ralf Files, né? Ou do Joseph. Eu sempre confundo os dois irmãos. Se é o Ralf, se é o Joseph. Porque é o que trabalha na franquia. Ah, somos dois. Tá na página, tá? Tá na página no nome do Bond. Tem o retorno dos personagens que você já conhece da franquia. Tem aquele cara que fez o Fred Mercury. Ah, o Remy Malek vai fazer o vilão. Vai ser o vilão do filme. Já tá confirmado isso já. Tá. O nome do povo todo tá lá na página, na íntegra. Sinopse lá. Tá tudo direitinho. Tá? E essa semana? E essa semana os trailers tiveram bons trailers essa semana, não teve? Teve. Um filme que eu tô muito com o pé atrás, mas que os trailers estão me chamando a atenção. Homens de Preto Internacional. Tá divertido. Pra você, fã de Marvel, é o Thor e a Valkyria. É a Tessa Thompson e o Chris Hemsworth fazendo o que seria a nova geração dos Homens de Preto. Isso aí. É ambientado no mesmo universo, tá? Vão ter os personagens antigos e outros novos. É o trailer. Tá? Assiste o trailer que tá maneiro. Além desse trailerzinho, é o trailer de Bota, né? Bota. Episódio final que revela o Batman. Até que fiz. Agora chegou o final. É. Vai estar na página lá. Tem esses vídeos. Tem o trailer de Bota. Pra você que fala, ah, os Marvel, 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 deixa eu ir pra lá, né? Aqui nós gostamos de cinema, não importa de onde venha, tá? E pra quem é famoso DC Nauta, vem aí o filme do Monstro do Pântano e o trailer, a série, né? É, segue no DC Universe, que é produzido pelo James Bond. Tem que ser de passagem, né? Dá uma olhada nesse trailer. Está na página. Sensacional. Tá? Depois vocês vão ver porque que a gente gosta da coisa, tá? Além desse, teve também o grande final, né? Do Godzilla, né? Agora... Rei dos Monstros. Só esperar o filme agora. Vê lá o... Desde que vem, tá chegando aí. Tá chegando. É longe do que tá na lista, né? Achei. Pô, rapaz. O que tem de coisa pra ver? Enfim. É isso aí. Galera, essas foram as últimas notícias, as mais relevantes. Tem muito mais notícia lá na página. Muita coisa. Toda coisa. Toda coisa novidade que tiver aí sobre o Vira 2, a gente vai estar trazendo aqui pra vocês, tá? E, como sempre, agradecendo você que assistiu a gente aqui até o final. Tá? Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, chegou aqui no nosso vídeo. Pô, se inscreve aí. Ajuda o pessoal do Sinéfo, a gente vai ser com os conteúdos aí, tá? Ativa o sininho. Se inscreveu? Ativa o bendito do sininho pra receber as notificações semanais, tá? Além disso, ó. Gostou? Dá o joinha aí, tá? O comentário. Pô, vocês não falaram da notícia tal? Poxa, não sei o que. O comentário tá aí pra isso. Comenta aí. Tá? Comenta aí. Deixa pra gente uma dica, alguma coisa. Tá? Pra gente saber como é que tá chegando pra vocês a repercussão que a gente traz pra vocês aqui. Ok? E agradecendo sempre, né? Chalos parceiros aí. Isso aí. Anima Vídeos, Ragnatós e Salim Personalizado. Isso. Além de tudo isso, tem a gente nas redes sociais. Ih, eu tô ficando gato, cara. Já percebeu que eu tô ficando gato? É a idade. É a idade, a idade tá batendo. A cabeça pensa mais rápido do que eu falo, né? Agradecendo sempre a gente aqui nas redes sociais, tá? É. Instagram, Facebook e Twitter. O que tivemos também, né? Segue lá. Tá? Galera, muito obrigado mais uma vez e, ó. Até a próxima. Bora, Zequinha. Josh Brosnan, James Bond, James Preto. Acho que é isso, né? Vamos lá. Vamos ver se desistir de tempo. Caralho. Vamos ver como é que tava minha voz no dia seguinte do filme. Ah, merda. Pô, se a gente tivesse gravado, bicho, eu gritei muito. Vou te falar. Acho que eu nunca gritei tanto desde, desde, de... Fala depois, porra. Grava primeiro. Como é que é o nome do negócio? Tô esquecendo o nome do filme. Fala, galera. Cama. Vai. Não vai chamar? Porra, tava tudo empolgado aí. Ah, tá. Então vou lá. Vou chamar, porra. Pode? Pode. Pela galera. Não sei. Oi. Na hora certa. Pronto. Senta aqui e apresenta. Apresenta também. Não. Faça uma hora que ela vai acreditar que apresenta também. É só terminar aqui o News. Eu tô correndo aqui já. Tá já tomando banho? Oi. Isso aí. Vai lá com o Grunho no quarto, hein? Onde foi? Vou gravar agora, hein, minha filha. Silêncio, por favor. Na hora, viu? Caralho. Porra. É que ficou. Hum. Tá. Tchau.